Estamos indo a favor do bem-estar das pessoas que frequentam centros esportivos, que participam de jogos do Campeonato Varziano, ginásio de esportes. O nosso projeto de lei, o que é o grande mote, a grande razão? Nós vemos, nós temos visto em muitos locais, torcida soltando rojão um no outro, na arbitragem, nós temos visto bombas em campo. Então, só essa cidade de Sorocaba não pode ir na contramão do que o resto do estado do país está desenvolvendo. Todos os locais estão sendo proibidos o uso de fogos de artifício para que possamos dar maior segurança. E isso não são só fogos de artifício, são shows pirotécnicos dentro de ginásio de esportes, dentro de centros esportivos, para que nós também precisamos trazer um pouco mais do uso próprio àquele local. Lá não é local de fogos de artifício. O grande intuito é trazer segurança às pessoas que frequentam esses locais. Muitas pessoas deixam de ir com as suas famílias nesses locais por conta da insegurança. Então, estamos contribuindo para que você possa retomar esse espaço tão bom aos finais de semana, em dias de semana e à noite. Mas saiba mais sobre esse e outros projetos através do nosso site www.fernandodine.com.br e traga suas críticas, suas sugestões, para que juntos possamos fazer uma cidade cada vez melhor. Tchau, tchau.